Gente, eu quero convidar todos vocês para conhecer meu sonho. Na vida temos que ter três objetivos, sonhar, acreditar e realizar. Essa frase descreve bem a história que o Portal Oroz conta para você a partir de agora. É numa casa simples no início da estrada do sítio Trapiá, em Guaçocê, Oroz, Ceará, que mora o sonho de Samuel Alves, um jovem oroense que tem o sonho de ser repórter, de ajudar a sua comunidade. E é essa história que o seu Portal Oroz conta a partir de agora. Dona Berta, como é para a senhora ver hoje o sonho do seu neto, do seu filho, tornando-se realidade? Eu acho muito bom, né? O jeito dele, ele grava, ele vai para o quartinho dele lá, vai gravar, aí fica filmando. E é minha vontade de ser, dele ser repórter mesmo, porque a vontade dele é essa. Ele, quando tinha idade de cinco anos, ele pegava um pedacinho de pau, ficava cozinhando com o microfone, pegava um sabuguinho, havia ajeitado, aí deram o microfone a ele, aí ele pegava um papelzinho, enrolava no microfone para dizer que era para poder estar sendo repórter. Aí chamaram ele para fazer um, para filmar lá no desfile agora dia 4, indo de dar mãe também. Aí eu dou muito apoio a ele, tenho muita vontade, e para ele ajudar, né? Ajudar o povo, se Deus quiser ajudar a comunidade, e vai conseguir, se Deus quiser. Amigos e amigas da internet, nós estamos nessa manhã aqui no distrito de Guaçucê, para conhecer um pouco da história de um sonho desse rapaz aqui que está do meu lado. Hoje o famoso, bem conhecido Samuel Alves, que tem o sonho de ser repórter. E nós estamos aqui para entender, para conhecer um pouco desse sonho, que pouco a pouco começa a virar realidade com a ajuda de muita gente. Samuel, seja bem-vindo aqui ao Portal Oroço. Tudo bem com você? Tudo. Samuel passou a noite assim que nem eu, né? Meio gripado, com febre, mas é aqui, porque o show tem que continuar. E é por isso que a gente, nessa manhã, está aqui para conversar com o Samuel. Samuel, como foi que surgiu essa sua vontade de ser repórter? Bom, com 5 anos de idade, eu pegava um pau, um sábado de meia, inventava aquele microfone. Aí ficava inventando o que eu estava gravando. Aí, um tempo, minha mãe comprou um celular. Aí eu peguei, gravei os comércios daqui da minha cidade. Comecei a gravar a praça. Aí, tudo foi assim que melhorou mais. Samuel, como foi que você teve aquela ideia de postar o seu desejo, a sua vontade, na internet? Como foi que você fez para que todo mundo conhecesse a sua história? Tipo, aí eu tenho um canal no YouTube, que é o Portal Guaçucê. Tem também a nossa página do Facebook, que é o Portal Guaçucê. Como foi que a sua madrinha te encontrou? Você sabe? Foi diretamente de um grupo, no Facebook. Eu pedi uma ajuda. Aí ela comentou que tinha uma câmera para doar e eu chamei no MCG. Quer dizer, ela que chamou no MCG e nós falamos, né? E ela mora onde? Em São Paulo. Mora em São Paulo. E a câmera já está aqui, eu já vi. Já me mostrou aqui o Samuel. Ele já me disse que até já andou filmando já alguma coisa, né Samuel? Sim, eu filmei aqui para botar no meu canal, colocar em meu canal, para todo mundo ver. Samuel, você postou a sua história na internet. Muita gente te apoiou, mas também teve aquelas pessoas que não te apoiaram. Como você viu esses comentários? O que você achou desses comentários? Eu não achei muito bom, não, né? Eu sei que teve muita gente que está me apoiando. Essas pessoas estão até pedindo desculpas, né? Algumas que criticaram eu. Aí eu não gostei muito, não. Mas deixa eu dizer um negócio. Você sabia que essas pessoas que te criticaram, elas te fizeram bem? Sabe por que elas te fizeram bem? Porque ao criticar a sua vontade, o seu sonho, elas, sem saberem, estavam te ajudando. Porque a partir do momento que as críticas surgiram, também surgiram os anjos do bem, que defenderam o sonho do Samuel, defenderam a atitude dele de buscar o seu sonho, de realizar o seu sonho. Eu vou dizer uma coisa, Samuel. Eu falei no programa Ao Vivo, na Hora da Notícia, e vou dizer aqui agora. A sua vontade era a minha vontade também. Eu já tenho mais de 25 anos de carreira no rádio e como comunicador. E quando eu comecei, sabe de que é que o povo me chamava? De doido. Sabe o que é que o doido Josenberg fazia? Eu ia para... pegava um gravador velho, antigo, botava dentro do banheiro, que tem um eco bonito, né? Todo banheiro tem um ecozinho bonito. Eu botava lá a fita lá dentro do gravador e ia gravar a minha voz. Aí o povo dizia assim, vixe, esse caba tá ficando, é doido. Aí eu não sou nada nem ninguém. Mas olha aí onde é que o doido chegou depois de 25 anos de idade. 25 anos de história, de comunicador. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, nunca desista diante das críticas. As críticas que você recebeu vão te servir de degraus para você melhorar, para você avançar na conquista do seu sonho. É isso que eu tenho a dizer para você. Essa é a minha história. Eu senti na pele esse preconceito e a discriminação. Então, siga em frente, busque os seus sonhos e, acima de tudo, críticas positivas e negativas servem para a gente crescer. É isso o conselho que eu te dou. E é isso aí que não o Josenberg está falando, né? A crítica faz e ajuda, né? É isso? Certeza. E que nem ele, o povo chamava, era ele de doido. Aí, né? Samuel ainda está tímido, ainda... Samuel ainda está tímido com o microfone do Portal Oral. Mas não se encabula, não. Quem quer ser repórter, quem quer estar na comunicação, lhe diga uma coisa. Eu sempre digo aqui e brinco. Você tem que perder a vergonha. Você tem que ser um caba sem vergonha mesmo para poder enfrentar o microfone, viu, Samuel? Não tenha vergonha do seu sonho. É, eu não voltei vergonha do meu sonho, não. Depois de 25 anos, está eu aqui, do lado de Samuel, em Guaçucê, contando a história dele, uma história de sonho, de vontade, de ajudar o próximo, porque é isso que a gente faz aqui. Ajudar o próximo. Ajude a sua comunidade, mostrando os problemas, mas também apresentando as soluções. É isso que o Portal Oral faz. É esse o trabalho que o Portal Oral faz. Samuel, o que você tem a dizer a essas pessoas que te ajudaram? Eu agradeço muito a essas pessoas. Agradeço muito de coração a essas pessoas que estão me apoiando, ajudando também, né? Eu agradeço de coração mesmo, bastante. Samuel, teve uma pessoa muito importante na sua vida que te ajudou a começar a realizar esse seu sonho de ser repórter. Qual o nome dela? Natália. E o que você gostaria de dizer para ela agora aqui na internet? Eu agradeço a ela, né, por ter doado a câmera. A câmera não é muito barata, não. Ela é caríssima. E eu agradeço a ela de coração mesmo. Muito obrigado mesmo. E eu agradeço também a Jordão, aquele que está ajudando a fazer meu estúdio. Agradeço a eles dois. E esses povos também que estão me apoiando, né? E, Natália, eu agradeço mesmo, viu? Eu agradeço bastante. Qual o telefone, Samuel, que você poderia divulgar aqui para a gente para que as pessoas entrassem em contato diretamente com você para conversar, para te dar um conselho amigo, para ajudar o Samuel a construir seu sonho? 888, é o DDD, né, 9709-1521. 9709-1521. Samuel, todo sonho é doloroso se realizar. E todo sonho a gente só consegue com muito trabalho e educação. Esse é o conselho que eu dou para você. Essa é uma profissão árdua, cheia de obstáculos, cheia de dificuldades. Mas todos eles são possíveis de se conquistar e de ultrapassar, através da educação. Então, como é que está o Samuel na escola? Está bem. Está estudando bastante? Estou. Leia bastante. Lê. Se informe bastante e nunca desista do seu sonho. Conquiste seu sonho com a educação. Esse é o conselho que eu dou para você. Está bom? Está. Você é amigo e amiga da internet, obrigado pela audiência. Curta, siga e compartilhe o Portal Oros em suas redes sociais. E também curta, siga e compartilhe qual o nome do seu canal e também da página. O nome do meu canal é Portal Guaçucê e a página do Facebook é Portal Guaçucê. Diretamente de Guaçucê, Oros, Ceará, Brasil. Portal Oros conversando com este jovem que tem o sonho de ser repórter e vai conquistar. Samuel, qual o recado que você daria para quem quer realizar o seu sonho? Para quem tem um sonho? Só correr atrás que com certeza vai realizar um dia. E ter fé também. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri